Música Ricardinho, apesar de ser um veterano do futsal, está estreando na carreira de técnico com uma temporada intensa. Foram mais de 80 jogos em 2018 e com expressivos resultados. Sete, oito competições que a gente jogou nesse meu primeiro ano. Mas assim, foi muito prazeroso, um ano maravilhoso que combinou com a conquista do nosso título mundial, do nosso bicampeonato. Eu acho que foi o ápice do nosso ano, era teoricamente a nossa responsabilidade maior, defender o título mundial. Eu acho que a gente está fazendo um grande trabalho, por tudo que eu falei, e eu estou muito contente por esse meu começo, por esse meu começo de trajetória. Ele se despediu das quadras em 2016, depois de 35 anos de futsal. Mas em menos de um mês, estava de volta, dessa vez com uma responsabilidade diferente. Ele gostaria que eu estava bem definido na minha cabeça, que eu queria dar um tempo, né, depois que eu parasse, me aprimorar em algumas coisas, cursos, e depois voltar a trabalhar na área. Só que a minha situação foi muito complicada. Eu tive um convite da diretoria da Magros, do Ferretti, né, no meio da temporada que eu estava decidindo, de me convidar para trabalhar com ele na comissão, né, que eu trabalhei com o Ferretti seis anos como atleta. E ele me fez o convite, e assim que eu parei, eu já comecei a trabalhar com ele na comissão. Então eu já parei 20, 30 dias depois, eu estava numa quadra também já trabalhando, muito. Para o técnico, um dos maiores desafios de assumir a equipe principal era comandar os amigos, que poucos anos antes jogavam junto com ele. Ah, foi uma temporada difícil, né, porque você parar de jogar, né, e você em dois anos que você parou, ter essa transição de você ser treinador, ter a responsabilidade de você comandar uma equipe com ex-atletas e amigos, né, que você cria, assim, uma identidade de amizade, e você saber separar isso e eles entenderem esse lado, para mim foi o maior desafio, né, você tem que marcar a vida do atleta, não adianta você passar um ano, dois, porque jogadores passam, você passa, mas você tem que marcar a vida de um atleta. E também neste ano, o ídolo Falcão se despede das quadras. E como são amigos de longa data, Ricardinho dá as dicas para o craque. É claro que o Falcão, como eu falei, é diferente de todos os atletas, o Falcão vai ter os eventos, vai ter todas as responsabilidades, ele continua no nosso projeto, ele é o carro-chefe do projeto, ele sempre brinca, porque o que a gente sente falta, teoricamente, às vezes também não é do jogo, é o dia a dia com os atletas, as brincadeiras dos vestiários, o dia a dia que envolve, né, as resenhas, as conversas, as brincadeiras, isso que faz falta também. Eu acho que ele vai sentir muito também essa parte, né, porque o Falcão é muito ativo, um cara brincalhão, um cara que está sempre brincando, então essa parte pega mais. Mas ele vai ter que seguir a vida dele, é uma decisão que eu falei, que está bem, que ele tomou, né, que está bem decidida. Nas disputas decisivas, Ricardinho reconhece que o Magnus cresce. Claro que a gente, se a gente conquista uma vitória em casa, a nossa chance aumentaria, né, mas eu acho que está tudo em aberto, a gente sabe da dificuldade de jogar aqui, o Fato Branco não perdeu ainda, uma equipe muito bem treinada, um volume de jogo muito bom, né, uma equipe que está com uma confiança altíssima, mas o nosso time também chega num momento que o nosso time cresce nesses momentos, né. Foi assim no Mundial, foi assim na Liga Paulista, que somos finalistas, com todas essas baixas que nós tivemos. Divirtam-se. Essa é a palavra de ordem do professor. Eu falo pra eles, curtam o momento, né, jogar uma semifinal de Liga, uma final de Campeonato Mundial, você não sabe quanto vai se repetir. Então eu falo pra eles, se divirtam, né, se divirtam mesmo, façam com alegria, que a vida passa tão rápido, né. Há dois anos atrás eu estava lá, no lado deles, e hoje eu estou aqui. Então isso são coisas que não apagam na memória, então você tem que se divertir. Nós somos privilegiados, né, de você fazer o que você ama, se divertindo. Eu acho que isso não tem preço, é o maior presente de Deus, você estar numa posição como essa. Eu acho que isso não tem preço, é o maior presente de Deus.